Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construção. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com o nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Eclipse Net Lan House, da 28 de outubro. Assistência técnica em celulares, das melhores marcas e cursos profitalizantes. Pessoal, muito bom dia. Estamos aqui na rua que dá acesso aqui ao Alto da Boa Vista, próximo à empresa que está fazendo o asfalto. A duela, é isso aqui que você está vendo aqui, a gente vai saber o que é isso. Vamos conversar com o secretário de obras, o Lourenço. E ele vai estar explicando pra gente, atenção você que utiliza muito essas ruas, ela vai ficar interditada por alguns dias. E só vai durar aí 30 dias ou até mais, porque é um trabalho complicado. Mas vamos saber certinho, vai ter mais mudanças. Então você, tome muito obrigado. Secretário de obras, o Lourenço. Lourenço, muito bom dia. O que você tem que passar pra população nesse momento? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do canal Namida do Cleiton. Vou passar a informação pra vocês. Nessa avenida aqui, que dá acesso a Boa Vista, a rua Senador Henrique de la Roque, estaremos instalando essa duela. O que seria essa duela? É uma ponte de concreto que vai melhorar a vazão de água que passa na parte de baixo da ponte aqui. Aumentando a vazão vai evitar aqueles transtornos que a gente tinha, tá? É um trabalho minucioso, vai demandar bastante tempo. E sugiro que vocês, a partir de amanhã, usem outras rotas alternativas. Como quem vem do Boa Vista pra cá, virá paralelo ao córrego. E quem vem da Senadora Henrique de la Roque, vai dar a Laura Conveniência, vai ter que virar pra esquerda. Tá? A orientação é o serviço, vocês vão estar acompanhando, vão ter que interditar totalmente essa via. Não vão estar passando nessa localidade. Ou essa moto vai passar agora. Ó, não vai poder transitar por enquanto, até a conclusão desse serviço. É um trabalho minucioso, vão ser transtornos aqui, mas é pra melhor da população. Então, mais ou menos uns 30 dias vai ficar interditado, né, Lourenço? Porque realmente, na média, 30 dias, realmente é um trabalho bem difícil, mas que vai melhorar. Muita gente lembra que quando dá chuva aqui, vocês vêem os corrimões, muitos corrimões já foram embora, a gente já fez muita matéria. Não vai acontecer isso mais, né, Lourenço? A intenção é resolver esse problema daqui e da Mariana Rodrigues Paiva, que é a que desce da Matsushita pra Boa Vista. Vai ser instalado nos dois locais e depois na linha do Rancho Alec também, que passa por um problema desse. Maravilha, então. Então tá aí. Atenção, pessoal. Então, vai interditar hoje ainda, Lourenço? Hoje ainda. Hoje ainda. Então, atenção a você que vem pra cá, você vai ver o pessoal trabalhando. Não tem de passar porque não vai ter condições. Mais uma coisa a informar, secretário de obra, Lourenço? E eu peço pro pessoal também respeitar a situação de cavaletes. A gente põe cavalete, isola e o pessoal vem passando, tá? Eu peço pro pessoal respeito essa sinalização, porque é por um motivo óbvio e pra melhoria do pessoal. A gente põe cavalete, óbvio e pra melhoria do pessoal.